Bem, o que vocês vão ver aqui é inspirado na minha vida pessoal. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu sempre me percebi como nele. Apesar de, na minha certidão de nascimento, constar topada. Enfim, eu sempre achei muito estranho as pessoas terem um certo tipo de cuidado ao se referir a mim, sempre me chamando de morena, escurinha. Então, eu resolvi fazer esse texto como resposta, não apenas aos que foram cuidadosos comigo, mas também aos que já me deram apelidos carinhosos. E essa coisa de apelido é muito engraçada, né? Porque quanto mais você fala que não gosta, mais as pessoas fazem questão de te apelidar. Então, já me chamaram de Xuxa, até de Peço de Mula. E essa coisa do Peço de Mula foi meio punk, porque por um tempo, na minha vida, eu perdi tempo pensando em fazer uma plástica nos meus lábios para diminuir. E também pensava em afilar o nariz. Imagina que coisa linda que ia ficar. Então, o que vocês vão ver aqui é uma linda inspiração das minhas experiências como mulher e como negra, a partir da observação sobre a vida cotidiana na sociedade brasileira. Boa noite. Eu quero informá-los que nunca fui vítima de racismo no Brasil. Até porque eu não sou negra. Com certeza, muita gente aqui não me conhece, então eu vou me apresentar. Bem, eu me chamo Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança, Azevedo, Bittencourt, Magalhães, Neta. Mas podem me chamar de Bebel, que é como todo mundo me chama. Bem, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ficar sabendo, então eu vou falar. Eu faço parte dos 2% da população brasileira que nunca teve problemas financeiros. Desculpa. Mas vocês pensam que por eu pertencer aos 2% eu levo uma vida fácil. Imagina. Com 5 anos de idade a minha vida já era no estresse. Já tinha uma agenda repleta de compromissos de segunda a segunda. Da escola eu ia para o balé, do balé para o curso de inglês, do inglês para o francês, do francês para o polonês, polonês, japonês, japonês, chinês, chinês, alemão, alemão, educação, educação, pilates e pilates para os cursos de história da arte. Em 10 anos eu já tinha no meu currículo filosofia e literatura. Alemão. Desculpa. Numa dessas idas de vinda, já pelos meus 21 anos, sim, meus queridos, porque o tempo passa rápido para quem se ocupa. Desculpa. Era uma daquelas segundas-feiras, dia de branco, Eu tive uma experiência muito sombria, únicamente, perigosa, enfim, passou uma nuvem negra na minha vida. Estava ela saindo da Ípica? Desculpa. Quando eu avisei vindo na minha direção, um rapaz moreno, desculpa, ele não era moreno, escurinho. Não, também não era escurinho. Por favor, me ajuda. Como é que eu vou falar? Aquela cor. Não. Criou. Não. Preto. Não, não, não. Afrodescendente. Esse afrodescendente estava correndo na minha direção e como o negro não é flor que se cheira, eu concluí. Ou ele está fugindo, tchau, ou ele vai me assaltar. E comecei a correr também. E quanto mais ele corria, mais eu corria na frente dele. Comecei a gritar, polícia, polícia. De repente, como o anjo da guarda, veio a música. E eu, como uma cidadã justa que sou, contei o que tinha ocorrido. Disse para o policial revistar o porquê, você sabe, né? Negro que não é besta é doido, quando é sabido demais, dá para roubar. Bem, a polícia revistou o negrinho, a polícia entrevistou o negrinho, a polícia bateu o negrinho, a polícia até xingou o negrinho de macaquinho, macaquinho, por favor, não precisava. Me lembrou até aquela frase daquele poeta, eu esqueci o nome do poeta, mas eu lembro da frase, estupra, mas não rápido. Não, 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 não. E o negrinho, parecia, branco, só dizia, estava treinando para a corrida de São Silvestre? Estava treinando para a corrida de São Silvestre? Ai, por favor. Eu tive que rir. Eu cheguei no ouvido do polícia e disse, seu guarda, todo mundo sabe que branco correndo atleta, negro correndo, é ladrão. Por quê? Mesmo que ele estivesse treinando para a corrida de São Silvestre? Que ilusão a dele? Ele jamais ia ganhar. Todo mundo sabe que preto só sobe na vida quando barraco explode. Enfim, mas como a polícia não encontrou nada suspeito, deixou encardido ele embora. Eu, naquele momento, fiquei indignada. Gente, essas leis são absurdos. Eu pensei, caramba, a coisa da preta. Resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa. Foi dormir. Foi dormir, relaxei. Agora, gente, as pessoas dizem que eu sou preconceituosa. eu sou preconceituosa. Imagina. Eu sou uma pessoa que eu amo, gente, de cor. Na minha vida, por exemplo, tem umas pessoas de cor tão queridas. A minha empregada doméstica, Anastácia, é uma preta de alma branca que eu amo de paixão. O meu pedreiro é da cor de burro, o meu motorista, o Álvaro, é escurinho. E meu amante, é claro, é a protesta em pé. Assim como eu também não tenho nenhum problema com pessoa branca. O meu médico, por exemplo, é branco. O meu advogado é branco. O meu marido é branco. O meu jogador de futebol predileto, Ronaldo, é branco. O meu escritor preferido, Machado de Assis, é branco. O meu presidente da República predileto, Obama, não. O Obama, ele é bronzeado, quase negro, mas mora na Casa Branca. E tem uma filha chamada Sasha, que é branca. E meu cantor predileto, Michael Jackson, é branco. Mentira. Ah, mentira. Mentira, desculpa. Eu não penso nada disso. É mentira. Porque, na verdade, uma única história cria estereótipos. E o problema do estereótipo não é que ele seja mentira, mas é que ele é incompleto. Eles fazem uma história tornar-se única. A diferença sobre uma única história é essa. é a roupa da pessoa a sua dignidade. Enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos semelhantes. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar malignos. Mas histórias também podem ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas a história também pode recuperar essa dignidade perdida. Quando percebermos que não há uma única história sobre nenhum povo e sobre ninguém, nós reconquistaremos um tipo de paraíso. a liberdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade.